de Ubiratã. Atenção, três suspeitos morreram num confronto com a polícia militar na região noroeste do estado. O confronto foi durante uma perseguição em alta velocidade. A nossa equipe traz as informações agora na tela do VG. Olha lá o cara do golzinho, loucão lá correndo a viatura, não deixa a viatura podar a ilha. O vídeo mostra o momento em que o veículo Gol, que era ocupado por três pessoas, faz zigue-zague na BR-376, entrando na frente da viatura da polícia militar. Mais adiante, em um semáforo, os suspeitos tentam continuar a fuga, mas são esperados por uma viatura do pelotão de choque e um confronto começa. Muitos tiros são ouvidos. Os homens que estavam no veículo seriam moradores de Maringá. Eles morreram no local. De acordo com informações da polícia militar, os três suspeitos que morreram teriam roubado uma casa na cidade de Marialva, no Jardim Novo Horizonte. Houve uma perseguição pela BR-376 até a...